Agora, vamos lá, como é que chega o convite de você ir para Mosqueiro? Como é que chega isso aí? Eu lembro que Mosqueiro era mais badalado que Salinas naquela época. Sim, sim. Era a época de micareta, era a época que o Hotel Morubira era muito bombado, tinha aquelas festas que rolavam naquele salário. Como foi que tu fosse parar lá em Mosqueiro? Bom, eu consegui, eu sou uma pessoa que eu agradeço a Deus por ter uma estrela que me abre, que me dá muita luz e eu procuro. Sempre está próximo das pessoas mais interessantes, das pessoas melhores do que eu. Então, eu estava indo para Mosqueiro, fui no Hotel Morubira. Naquela época não era parte, era Hotel Morubira. Hotel, exatamente. Cheguei lá, conheci os donos. Meu amigo, meu parente, que era meu primo, Célio Queiroz Lobato, de Capanema, de onde a minha família é, e Luiz Freitas Leite. Eram os donos do hotel. Eles eram os donos do hotel. Eu me apresentei, falei, então me deram uma carta de crédito. Então, eles não faziam nada na época, então? O hotel não tinha nada. O hotel era só hotel mesmo. Ah, te chamaram para movimentar o hotel. Não, ele se apresentou lá, mas tu já estavas com a ideia na cabeça de fazer alguma coisa lá? Ou tu olhaste o espaço? Não, não, gostei do espaço, gostei do local. Então, quando eu comecei a fazer os eventos do Morubira, eu com a Eliana Leite, que era a mulher do doutor... Que era a esposa, que já faleceu, doutor Freitas Leite, e a esposa de Célio Lobato, a dona Gersi Lobato. Então, quando eu disse assim, aqui nós vamos fazer o palco da Missy... Naquela época não era garota. Era Missy. Era Missy Verão. Missy Verão. Procurei o Isaac Soares, que era o que comandava o Missy Verão Neio. Ele já fazia naquela época aqueles eventos na Assembleia Paraense, se não me engano. Sim, sim, na Assembleia. A coluna social também, que ele tinha muito famosa. Então, eu falei com o Isaac, fui até o Jornal Liberal, na Gaspar Viana, e conversei com o Isaac. Então, eu tive uma amizade muito grande com o Isaac. Ele era a pessoa que ia fazer a ponte para escolher as meninas, né? Então, quando, depois, a gente ficou tão amigo, eu trabalhando tanto com esse negócio de eventos, que quando ele dizia assim, nós vamos começar a fazer desfile em Salinas, em Marudá, que eu também liderei em Marudá. Eu tinha boate em Marudá. Olha! Eu tive uma boate maravilhosa. Como era o nome lá? O nome da minha boate era Sol e Lua. Sol e Lua. No final, era na praia. Nós tocamos fogo na boate. Terminou assim bem, né? Uma loucura. Aponteótica. Foi na época que eu lancei. Aponteótica, né? Aponteótica. Eu lancei muita gente. Eu recebia muita gente, como Miss Brasil e outras e outras pessoas. Miss Pará, em Marudá. Sempre hospedadas na casa de pessoas maravilhosas, entendeu? Então, também a minha vida começou por Marudá. Eu tenho a minha família. Eu tenho uma família que eu amo de paixão. Eles são marudaenses. Todos não gostam de Salinas. Tudo é Marudá. Então, chegou num momento que tu estavas coordenando vários eventos de verão? Então, tinha um evento teu em Marudá, tinha um evento teu em Mosqueiro, tinha um evento... Porque cada domingo era em um local. Tá, entendi. Cada final de semana era em um local. Então, eu já preparava tudo. Desde a chegada do colo social, jantar na casa de fulano e o dia da festa de apresentação da garota. Entendi. Tudo eu que comandava. Eu que escolhia tudo. Entendeu? Tu não tinha nenhuma equipe contigo? Ah, tinha, né? Só eu. Só eu e Deus. Caramba. É mesmo? Só eu e Deus. Na raça mesmo, né? Só eu e Deus. Porque, olha, assim, a gente que faz evento de vez em quando sabe o trabalho que dá. Hoje eu tenho um conselho por trás de mim. Mas sempre fui só eu e Deus. Depois eu me uni ao Ernesto. Dias, que hoje está no céu, que foi assim, um irmão, um amigo maravilhoso, uma pessoa fantástica, que me deixou muita saudade. Ele trabalhou durante muitos anos contigo, né? Muitos e muitos e muitos anos. Até o final, né? Até o final. Nós fizemos muita coisa juntos. Foi quando nós começamos, que vocês sabem, quando nós lançamos a minha revista, que eu tenho até hoje, a minha revista fama, vai agora para oitavo... Para setenta, setenta, setenta... Septagésima. Septagésima, nona edição, que traz na capa a delegada, uma das mais badaladas da sociedade paraense e do Estado do Pará, delegada Edizés Cardoso. Então, para mim, é maravilhoso tudo isso que acontece, entendeu? Eu gosto muito. Eu me sinto bem fazendo eventos. Eu me realizo fazendo eventos. O mais badalado sempre foi o de Mosqueiro? Eu sei que o Marudaro abombado também. É, porque naquela época eu fazia não só o Garota Verão, o Miss Verão, depois se tornou Garota Verão na época do Ernesto. O Caminho já partiu. Mas eu tinha o mês inteiro de julho no Mosqueiro para fazer os eventos do Mosqueiro. Era desfiles, era desfile da garota mais bronzeada, do garoto mais bronzeada, do garoto Murubira. Alô! Do garoto Murubira. Agora, Beto, agora a pergunta que não quer calar. Deste garoto Murubira, você fala com alguns aí até hoje? Querido, eu não lembro os nomes, mas eu posso dizer o seguinte. Olha, você! Eu vou lembrar e vou dizer depois. Mas, olha, tem advogados, tem médicos, tem empresários, tem muita gente que hoje são, graças a Deus, muito bem de situação. Todos passaram pelo Novelão, todos passaram pelos meus eventos do Murubira. Que bacana. Olha, eu lembro que era muito badalado porque, assim, eu estava lá, não com o garoto Murubira, né? Quase eu duvidei disso. Não duvidei disso. Eu não tinha esse corpo moreno, atlético. Agora está melhor, né? Você era o menino bonito. Olha aí. Você despertou quando você trabalhava na visão. Olha aí. É verdade, é verdade. Na visão, você era belo. É um modelo, né? Um modelo. Você era belo. Você era elegante. Obrigado, Beto. Obrigado, Beto. Obrigado, Beto. Obrigado, Beto. Mas, olha, você sabe de onde eu assistia? Eu lembro muito bem como era a estrutura. E existia o palco. Atrás do palco tinha um DJ, que era o DJ Júnior. Era o Júnior Piroska. Júnior Piroska. Júnior Piroska. Exatamente. Piroska. Piroska com K. Eu lembro porque é o seguinte. Ele estudou comigo. Ele fez convênio comigo no antigo Perfect. Que até nem existe mais. Que é aquela história do Elio Norman, do Adalberto, que todo mundo conhece bem. E aí eu lembro que depois que terminava os eventos, aí terminava tudo e tal. E à noite tinha uma balada no hotel. O Júnior continuava tocando lá e tinha a parte da balada. E até as quatro da manhã. Exatamente. Para ir embora, né? Então a gente assistia os desfiles durante o dia, né? À tarde e tal, no final da tarde. E aí depois, à noite, voltava para o hotel para pegar o esquema da balada. Era um negócio muito bacana. E foi na época daquela novela, que era a Rainha da Sucata, que eu fazia o concurso de dança. O concurso de dança. A Rainha da Sucata. Sim, da lambada. O ritmo proibido. Foi quando surgiu. Beto Barbosa bombando ali. Beto Barbosa, exatamente. E olha que é engraçado que assim, os teus eventos, eles competiam na parte da noite, da boate e tal, com a saudosa Maloca. Tinha a saudosa Maloca lá na 16, mas não dava tão bombado quanto dava no Murubira. Não dava. Mas era o mesmo período. Eu lembro que eu ia nas duas, aí eu ficava de olho ali para ver onde estava a melhor movimentação. Porque tinha uma historinha, né? A gente saía à noite, quem estava com casa no Murubira, saía, ia para o carramanchão, aí dava uma paquerada por lá e tal. Ia até de tudo a pé. Ia até a 16 ali para ver a saudosa Maloca. depois voltava para o Murubira para pegar a festa do hotel. Rapaz, era uma peregrinação. Era uma loucura. Era uma loucura. É verdade. Foi momentos felizes, maravilhosos. Batou nostalgia. A gente instruiu o Corporatinho.